Vem, vem, vem conhecer os prostitutos da quebrada, vem, vem se envolver com os prostitutos da quebrada, u-u-fuguetada, u-u-fuguetada na base da pirocada, u-u-fuguetada, u-u-fuguetada na base da pirocada. Vem, vem, vem foder com os prostitutos da quebrada Vem, vem, vem se envolver com os prostitutos da quebrada U, u, foguetada U, u, foguetada U, u, foguetada Na base da pirocada U, u, foguetada U, u, foguetada U, u, foguetada Na base da pirocada Pega a visão Pega a visão Ah, então vai E aí, playboy Pega a sua visão Que ela não quer foder No seu apartamento Ela dá pra nós Porque nós é bandido Quer fazer bagunça dentro do Sorrento Gosta disso e sempre volta Pra tá aqui no morro Pra sarrar no meu meiota Mó delícia, saco, corta Que é que eu te busco aqui na porta da escola Então vai Então vai Pega a visão E aí, playboy Pega a sua visão Que ela não quer foder No seu apartamento Ela dá pra nós Porque nós é bandido Quer fazer bagunça dentro do Sorrento Gosta disso e sempre volta Deixa eu passar safada Pra sarrar no meu meiota Mó delícia, saco, corta Que é que eu te busco lá na porta da escola Então vai tacando Tacando, vai tacando Tacando piranha 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 Quando o DJ toca essa Essa piranha se assanha Quando o DJ toca essa Com as amigas se assanha Então vai tacando, tacando Vai tacando, na pica piranha Vai tacando, tacando Ah, 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 ah Foguetado, arriscado Foguetada escondida Vai ser muita pirocada Na xereca das bandida Foguetado, arriscado Foguetada escondida Vai ser muita pirocada Na xereca das bandida Só pirocada, só pirocada Toma, toma, ah, ah, ah Só pirocada Então sente, sente Sinta a pressão quando eu tô te botando Então vai Uh, uh, ah, 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 ah Pega a visão, pega a visão, pega a visão Ela quer balão, balãozada Ela quer uísque, uísqueizada Na treta dos amigos Você se solta safada Ela quer balão, balãozada Ela quer uísque, uísqueizada Na treta dos amigos Você se solta safada Toma, pirocada, pirocada Na arochada, na arochada Você vai tomando muita pirocada Toma, pirocada, pirocada Na arochada, na arochada Você vai tomando muita pirocada Então toma, pirocada, pirocada Na arochada, na arochada Você vai tomando muita pirocada Você vai sair da treta Totalmente apaixonada